Uh! Dog Day na rada com seu grande amigo CatNap pra mais um Perguntas e Respostas que vocês mandaram! Yeah! Como é que você tá, CatNap? Ah, eu tô bem, tô saudável, fiz uma refeição bem, bem boa antes de vir pra cá. Ah, é? Comer o quê? Ah, umas orelhinhas de... de coelho, sabe? Tava bem apetitosa. Então... Vamos fazer pergunta! Ui! Ó, a Sol mandou aqui assim pra você, ó, CatNap, por que que você me matou? Por que que você matou o Dog Day? Por quê? Gente, eu faço essas coisas, mas é por amor, vocês têm que entender. Porque o... o... o Dog Day... Ele tem um cheirinho tão bom e... E você tem que imaginar que morder ele é tão gostoso! Sai, morder o quê é gostoso? Porque você não tem nem dente pra ficar mordendo e ficar babando aqui. Eu não tenho gostinho bom, não. Um gostinho bom é o que é chicken, é frango, entendeu? Eu não sou, não. Dog Day, como é ser um líder? Ah, ser um líder é muito legal. Porque eu ajudo os meus amigos a serem melhor. Eles me pedem ajuda, conselho. Eu... a gente se diverte. Levo eles pro bom caminho. O Dog Day é o melhor líder que a gente poderia ter. Ele ajuda a gente em tudo que tem pra fazer. Menos a matar os amiguinhos. Isso não pode. Já falei, CatNap. Ah, não se preocupe. Eu vou te ensinar bem direitinho como é que faz isso. Não, não, não. Quero não, quero não. Ó, ela pediu pra nós dois dançar valsa. Eu não sei dançar. Você me encaminha? Vai, eu te guio. Bota os meus pezinhos. Tá. E agora vamos aqui, ó. Dois pra frente. Tá. Dois pra trás. Agora dois pra cá. Dois pra lá. E vai girando. Vem. Agora repete girando. Vem. Girando, girando. Tem certeza? Tamo girando. Bonitinho. Você sabe dançar realmente, Dog Day. Ah, é tão bom quando a gente tem as pernas pra dançar. Ó, Bluzinho mandou. CatNap, como você se sente sendo chipado com o Dog Day? Ah. Com o Dog Day? Eu tenho vergonha. Não fala isso. É que o pessoal fez uma música pra gente dedicado ao Sol e a Lua. Você já viu? Na verdade, não. Ó, é assim, ó, CatNap. O Sol e eu pediu a Lua em casamento e a Lua disse. Não sei, não sei, me dá um tempo. É assim. Eu preciso de um tempo, Dog Day. Eu não queria mesmo? Tá, é fora. Volta aqui, Dog Day. Eu te amo. CatNap, Dog Day. Como você se sente sendo o líder dos Smiley Critters? Me sinto feliz. Ó, tô perguntando aqui se você e o Bonny do FNAF são primos. Mas por que a gente é primo? Só porque a gente é da mesma cor? E a gente é eletrônico? Você não é primo do Jax? Não, na verdade, ele é que é meu primo. Ué, não dá na mesma? Não, porque eu sou mais primo ele do que dele, do que meu. Então ele é meu primo do que eu. É, você é primo do Bonny então também. Vai fazer uma festa com os primos. Dog Day, como você é amigo do CatNap depois do que ele fez com a Hopi? Vai, o que você fez com a Hopi, CatNap? Você matou ela? Não, eu não faria isso com minha querida amiga Hopi. Eu gosto muito dela. Eu quero ir pra lua um dia com ela. Para, CatNap. Você não vai pra lua com ela. Eu que vou. Não, ela me chamou. Então sou eu que vou primeiro. Hum, vamos brigar por ela então. Tem certeza que você quer brigar comigo? Não, não, não. Eu vou com a Bob. Tá tudo bem. Pode ir com ela. Pode ir com ela, CatNap. Tô brincando. Para, CatNap. Para, Ryan mandou CatNap. Você sabe a identidade do 1006? Balança meu rabinho quando eu danço. Ah, eu também, ó. Meu rabo. Pega meu rabo. É, é, meu rabo. Para com isso, Dog Day. Não, eu não conheço. Eu nunca vi. Eu só vi a mãozinha dele tocando assim, ó. Minhas costas assim, sabe? E eu gostei. Ela atravessou teu peito aqui, né? Não, mas isso tinha que acontecer. É a forma dele demonstrar que gosta de mim. Deus me livre. Não quero, não. Dog Day, tu perdeu as pernas como? Ah! Ah, o dia desse tava andando por aí. Perdi. Não sei onde é que tá. Acredita, menino? Essas coisas acontecem, sabe? Acontece, né? A Rob um dia desse acordou sem a orelha. Acredita? Nossa, vocês não perdem as coisas por aí? E eu perco toda hora. Eu tenho certeza que vocês perdem as coisas assim, às vezes. Calma, o Dog Day, você sabe cozinhar? Eu não sei cozinhar nada, não. Quem cozinha é a Pig Pig. Ela que faz o nosso lanchinho. Por isso que eu tô assim, ó. Gordinho. Não sei cozinhar, não. Ah, todos nós estamos gordinhos, né? Quando ela faz aquelas comidas tão gostosas. Saudades. Você vê ela por aí? Não vem mais, não. Eu não sei. Eu comi um pouquinho de bacon hoje pela manhã. Tô sentindo até nas minhas patas ainda, ó. Catnap, como que você faz o seu gás? Essa eu quero saber, hein? Ah, é fácil. Eu só mexo aqui um pouquinho a barriga. Oh. Não, não, não era pra isso. Ah, 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 ah. Para, Catnap. Biscoito de morango. Catnap, o que você achou daquele meme? Que meme? Eu acho que ele tá falando do meme com a Hopi. Não vi esse meme, não. Não vi. É, porque a Hopi, a Hopi tava tentando se preparar pra correr, Dog Day. Aí ela tava de costa assim, ó. Fica de costa. Ah. Aí eu tava tentando ajustar a postura dela e sem querer eu peguei aqui, ó. Aí ela ficou gritando. Para, para, Catnap. Para, para. E aí foi isso que aconteceu. Eu só tava tentando ajudar ela. Entendi. Não sabia que tinha um meme disso daí, não. Dog Day, comecei a cadeirante. Uai. Normal. É, a gente continua fazendo tudo. Só não dá pra chutar uma bola por aí. Mas eu continuo com os meus amigos. E agora tem vaga preferencial, se eu quiser. Ó. O Dog Day, quando ele ficou sem as pernas, gente, ele ficou deitado assim no chão e vinha assim, ó. É que eu não tinha cadeira ainda, né? Daí tinha que me arrastar. Era como dava. Era o único jeito. Zapzen. É o Zap Zap que mandou aqui, ó. Dog Day, dança e canta e rebola. Desce, sobe, empina e rebola. Aí, dança aí. Olha ele dançando, balançando o rabinho. Balança, balança. Rabinho, rabinho, rabinho. Cat Nap, o que acontece se você soltar o gás em si mesmo? Eu não posso sentir o meu gás, pessoal. Porque se eu sentir o meu gás assim, vai acontecer uma coisa que não me agrada muito, sabe? Então... Ah, não, de novo não. Ah, cadê minhas pernas? Não, Cat Nap, de novo não. A gente se mandou, Cat Nap, se você e o Dog Day, que sou eu, se abraçar, viraria eclipse? Porque é o sol e a lua. Será? Será que isso pode acontecer? Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vim. Dog Day, você é menino, menina ou menine? Eu faço xixi erguendo a patinha, então eu sou menino. Eu vou mijar, aí eu faço assim, ó. Aí eu mijo. E quando eu vou fazer xixi, eu pego a areiazinha assim, ó. E fico assim. E todo gato faz isso. Então você é um gato. Eu sou um gato, yeee. Yeee. Cat Nap, você gosta de algum Smiley Critters e deixaria vivo? Ah, possivelmente, eu acho que a Hop só que ficaria. Porque a Hop me entretém bastante, sabe? Você não me deixaria vivo, não? Não. Nem metade de mim, assim, só. Ah, eu posso deixar tu sem as pernas de novo e tu ficar assistindo eu e a Hop brincando com todo mundo. Com todo mundo? Morto? Dog Day, alguém já acordou primeiro que você dos Smiley Critters? Ah, eu sou só, eu acordo primeiro que todo mundo, assim, dizendo, bom dia. Mas às vezes o Kicken Chicken é um galo. Aí ele acorda cedo, ai, cacaricando lá, cacarejando e aí acorda todo mundo. Eu odeio quando ele faz isso, eu odeio. Eu tenho vontade de pegar ele esse pelo pescoço. Deus livre. Cat Nap, quem você chamaria para dançar? Ah, ele já dançou comigo, certeza que sou eu, né? Mas agora que eu já sei dançar, eu quero chamar a Hop. Eu quero te dar ela a dançar a balsa. Tudo é Hop, tudo é Hop. Antes era o Dog Day, eu quero a Snap. Agora é Hop, Hop aqui, Hop ali. Tá com ciúme, Dog Day? Você era meu amigo, agora você só quer ser amigo da Hop. É, porque ela tem sido tão boazinha comigo, além de tu. Então eu quero agradar ela um pouco também. Mas quem é meu cachorro preferido? Quem é? Quem é meu cachorro preferido? Quem é? Sou eu, sou eu. Ei, Dog Day. Dog Day, queria uma música para os Smiley Critters. Rapaz, vai, vai, mostra seu dom agora. Vai, Dog Day. Am, 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 am. O cachorrinho pequenininho queria fugir. Tentava e tentava e não conseguia fugir. Porque o Cat Nap, seu amigo, tentou lhe matar. E as suas pernas fez ele arrancar. Uh, Dog Day, Dog Day sem as pernas. Qual é o seu rabinho? Rabinho, rabinho, pra lá e pra cá. Se você tá nesse vídeo aqui e não viu as perguntas lá, tem mais no Cat Nap, vai lá ver. Passa lá no meu canal, gente. Sua pergunta pode estar lá. Agora é o rabinho. Rabinho. Pega o meu rabo, pega o meu rabo. Pega o rabo, pega o rabo. Pega o rabo.